Gostaria de saber sobre a relação da dança do ventre com a doutrina da nossa igreja. Será compatível? A dança? Não sou especialista, não me levem a mal. Eu não sei exatamente o que será a dança no ventre, mas presumo que seja qualquer coisa tipo o que fez a filha da... Exato, a Herodes, com a barriga à mostra e os sininhos e tal. Obviamente, aqui o critério, isto aplica-se a muitas danças e a muitas coisas que se tornaram bastante banais. Infelizmente, eu vejo que até as crianças mais pequenas já fazem muitas danças que desagradam a Jesus. Em que sentido? Qual é o problema das danças? É a sensualidade. Esse é o critério. Portanto, um modo de dançar que aixita sexualmente os presentes é perverso. Eu acho que a dança no ventre encaixa bem nesta categoria. Não sei se estou a exagerar, mas acho que encaixa. Pronto. Mas o critério é esse. Mas o ventre até pode estar tapado. Não é só uma questão do vestido. É a questão dos gestos, da maneira de se mover, etc. E como eu digo, hoje vejo que há muitas cantoras pop, etc. Que as danças que eles fazem quando eles cantam as músicas, isso tudo, são muito perversas, neste sentido. São muito sensuais. São muito... Pronto. Ofendem a Deus. E, infelizmente, a gente vê as crianças com 10 anos a querer imitar. Isso é triste. E não é só isso. Quer dizer, a gente vê as crianças de 10 anos hoje em dia a querer pintar as unhas e não sei o quê. Mas pronto. Quer dizer, e não é que... Ai, picar as unhas é pecado. Não será. Mas o problema é... É todo o contexto. É que aquela criança está a ser, no fundo, iniciada num estilo de vida sensual. Provocante. Estão a ensiná-la que ela só vai ter sucesso, só vai ser amada, só vão gostar dela, só vão olhar para ela, se ela for sensual. E isto vem desde as bonecas. Se não fores como a Barbie, ninguém vai gostar de ti. E, pronto, isto é muito perverso, é cultural, isto vem quase sem a gente dar conta e devemos lutar contra isto. E, no fundo, não se aplica só às danças, aplica-se a muitas outras coisas.